Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou dar dicas de dois produtos que ajudam muito a clarear as arcilas. Então se você quer saber essas dicas, já acompanha até o final desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like e vamos lá. Bom pessoal, então eu vou mostrar dois produtos que me ajudaram bastante, que eu considero os melhores que eu já usei para clarear, que eu senti uma diferença real. Então o primeiro deles, que é o meu preferido, que é o que eu acho que mais adianta e vale a pena, não é um produto caro, é um produto que você encontra em quase qualquer farmácia. É esse desodorante Dove aqui, que é o Dove Serum Aclarante. Tem dois tipos, na verdade tem três tipos, tem o aerosol e tem esses aqui que são os cremes. Eu gostei mais do efeito do creme. Eu não gosto tanto assim de desodorante aerosol, então eu gostei mais do efeito desse. Eu sinto que esse aqui também fica mais tempo na pele, então eu senti o efeito dele melhor para clarear. E tem dois tipos, como vocês estão vendo aqui, esse laranjinha é o que tem vitamina, os dois tem vitamina B3 na verdade. Esse aqui laranjinha, ele é hipoalergênico e esse vermelho aqui, ele é o renovador. Eu gostei mais desse por conta do aroma, mas na função de clarear os dois fazem a mesma coisa. Para mim esse foi o melhor desodorante que eu já usei para clarear. Eu senti real diferença usando e ele é um produto que não é caro. Esse último que eu comprei em uma farmácia aqui perto de casa, eu paguei cerca de nove reais. Já vi que na internet é um pouquinho mais caro, então não varia. Mas não é um produto caro, dura e eu achei que dá uma diferença real. Então assim, para mim foi o melhor produto que eu usei. Para mim a pele adiantou bastante. E se você preferir a versão aerosol, também tem, também funciona. Só que esse aqui, ele tem um preço mais acessível. Eu acho que dura mais do que o aerosol e eu gosto mais da sensação do creme ficar lá por mais tempo. Mas daí de gosto. Outro produto que eu acho que é ótimo para clarear não só axilas, mas outras regiões escurecidas do corpo. Como cotovelo, joelhas, virilha, entre as coxas, assim, qualquer região do corpo escurecida. É esse pigmentivo aqui para áreas sensíveis da bioderma. Ele é um creme também e ele pode ser usado em regiões onde tem atrito. Como eu falei, no meio das coxas, por exemplo. Cotovelos, joelhos, você pode usar em pontos escuros, marcas de alguma coisa, assim. Por exemplo, eu tenho alergia picada de inseto. Então, o seu cosso fica um machucado escuro. Porque eu tenho muita tendência à hiperpigmentação. Então, essa linha Pigment Bio é uma linha própria para quem tem tendência à hiperpigmentação. Ela ajuda muito a clarear manchinhas. E esse creme também é ótimo para usar em várias regiões escurecidas do corpo. Claro, gente, esse tipo de produto não adianta você usar uma semana e querer que mude. Porque é algo que você tem que usar com uma certa constância por um certo tempo para ver resultado. Mas adianta sim. Mas pelo menos um ou dois meses usando direto, todos os dias, para ver alguma mudança. Mas resolve. Eu estou usando esse combo, né? O desodorante e o creme já faz, acho que uns quatro meses. E eu estou sentindo um bom resultado. Então, adianta real. Toda vez que eu posto esses dois produtos lá no Instagram, principalmente o desodorante, sempre alguém comenta que já usou e é maravilhoso. Porque ele funciona, ele cumpre mesmo o que promete. Então, vale super a pena esses são os produtos. Eu já usei outros produtos que prometiam clarear axilas em regiões escuras do corpo. Mas, para mim, esses foram os que realmente eu senti diferença. Vocês encontram o desodorante DOBE em quase qualquer farmácia. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar o link aqui para vocês. E o Pigment Bio da Bioderma vocês encontram na época cosméticos. Também vou deixar o link aí para vocês. E vou deixar um cupom de desconto também, então aproveitem. Se você quiser ter acesso a mais descontos como esse, cupons de desconto, links com desconto, promoções, compra e ganhe. Eu vou deixar o link do grupo do Telegram aí embaixo. É um grupo que eu compartilho promoções, dicas de compras, links com desconto. Sempre queria alguma promoção, eu compartilho. Não tem conversa no grupo. As únicas conversas são as mesmas de promoções que eu envio. E se você quiser participar, o link do Telegram vai ficar aí na descrição. Se você ainda não me acompanha lá no Instagram, corre lá para me seguir. Eu vou deixar aqui embaixo. Eu dou muitas dicas por lá também. Tem dicas de moda, de beleza, de skincare. Tem muitas coisas legais, então corre lá para me seguir. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. Tem muita gente que assiste os vídeos e ainda não é inscrito. Então se inscreve, ativa as notificações, assim você não vai perder nenhum vídeo novo. Tem vídeo novo toda semana, então fiquem de olho. E se você me acompanhou até aqui, gostou dessa dica, achou útil, compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. Deixa seu like, isso me ajuda bastante na divulgação. Eu conto com você e te espero no próximo vídeo.